Falar um pouco de economia e emprego. Após uma queda no número de trabalhadores informais durante a pandemia de Covid-19, quando as medidas restritivas fizeram a circulação de pessoas cair nas ruas, esse grupo voltou a crescer desde o segundo semestre de 2020 e já inclui mais de 38 milhões de brasileiros. Esses dados são do IBGE. A gente vai conversar com o repórter Lucas Madureira, que tem as informações. Oi, Lucas, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, Márcio, nesse levantamento divulgado pelo IBGE, o Instituto dividiu os trabalhadores informais em dois grupos. No primeiro grupo estão aqueles que trabalham no setor privado e aí esse grupo é sem carteira assinada, pessoas que trabalham no setor privado sem carteira assinada. Segundo o IBGE, esse primeiro grupo cresceu aproximadamente 20% ao longo dos últimos 12 meses e já corresponde a aproximadamente 12 milhões de brasileiros. Já no segundo grupo, analisado pelo IBGE, estão as pessoas que trabalham de forma autônoma, trabalham por conta própria, como, por exemplo, o entregador por aplicativo, as pessoas também que trabalham preparando quentinhas para vender nas ruas e ainda as outras pessoas que também trabalham, por exemplo, vendendo bala no transporte público. Esse segundo grupo, de acordo com o IBGE, cresceu aproximadamente 10% ao longo dos últimos 12 meses e já representa aproximadamente 25 milhões de brasileiros. Se a gente somar, portanto, esses dois grupos, aqueles que trabalham por conta própria e aqueles que trabalham no setor privado sem carteira assinada, a gente tem aproximadamente 38 milhões e meio de trabalhadores que atuam de forma autônoma, que atuam no trabalho informal. E segundo o pesquisador Bruno Ottoni, da Fundação Getúlio Vargas, consultado pela CNN, ele disse que esse número de trabalhadores informais deve continuar aumentando, crescendo ao longo dos próximos meses. Isso porque não há uma projeção, uma perspectiva de aumento do PIB. Quando isso acontece, tende a não haver também uma redução do desemprego. Consequentemente, os trabalhadores tendem a optar pelo trabalho informal. Viu, Márcio? Eu volto com você. Muito obrigado, Lucas Madureira, falando ao vivo do Rio. Um dos impactos desse aumento da informalidade no Brasil é no PIB, que não deve ter um crescimento significativo. Assunto para o diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa. E a gente precisa destacar, são mais de 38 milhões de pessoas no mercado de trabalho na informalidade, ou seja, sem carteira assinada, sem direitos, sem qualquer segurança, Márcio. Boa noite, Márcio. Boa noite. Esse universo de brasileiros está absolutamente desassistido, por exemplo, pelas iniciativas recentes que o governo anunciou em Brasília, para conceder ou a possibilidade de microcrédito para quem recebe programas sociais, tipo Auxílio Brasil, ou o saque do FGTS, porque esse trabalhador não tem esses recursos. Uma consequência desse dado, que é absolutamente dramático, é que o rendimento médio dos trabalhadores brasileiros atualmente está em 2.489, é o menor valor da série para este trimestre, terminado em janeiro, este é o dado mais atualizado do IBGE. E só para a gente ter uma ideia, em 2012, 10 anos atrás, o rendimento médio era acima de 2.500 reais. Voltamos mais de uma década em termos de rendimento. E se os brasileiros têm menos salário, obviamente compram menos e geram menos riqueza na economia, a economia cresce menos. Além disso, temos de lembrar, há quase 28 milhões de brasileiros subocupados, ou seja, trabalham menos do que gostariam, além de 4.800.000 brasileiros desalentados. Esses perderam a esperança de conseguir um emprego. Obrigado, Nega. Até daqui a pouco.